Você já pensou em trabalhar lidando com peixes de alguma forma? Se já pensou ou se agora ficou interessado, acompanhe as informações que fomos buscar na Universidade Federal de Sergipe sobre o curso de Engenharia de Pesca. Legenda Adriana Zanotto 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 Sheila e Camila estudam peixes que habitam o nosso litoral. Entre outras coisas, é preciso saber, por exemplo, a idade de desova e com isso, controlar a época da pesca. Nós vamos nas comunidades e trazemos esse peixe para o laboratório, fazemos relação peso-cumprimento, que seria medir e pesar o peixe. Com esses dados, a gente vai fazer a avaliação do estoque de cada espécie. O que significa para você hoje ser estudante de engenharia de pesca? Para mim é de grande satisfação. Eu entrei no curso já não tendo muita noção, mas quando eu entrei, gostei e gosto muito do curso. E espero, como profissional também, continuar gostando como eu gosto de ser estudante. Neste outro laboratório, as pesquisas são feitas com cavalos marinhos e nikim, um peixe que vive na lama do mangue. O nikim é um peixe diferenciado porque ele tem um espinho nas suas costas e os pescadores conhecem muito bem esse peixe. Quando eles estão caminhando em determinada região, eles podem pisar sobre o peixe e esse peixe injeta um veneno nos pés dos pescadores e esse veneno fica na corrente sanguínea por até 12 meses. E dores intensas são oriundas desse veneno. E a nossa pesquisa aqui é tentar extrair esse veneno e, em conjunto com os professores da farmácia, tentar elaborar um antídoto para esses pescadores. O que pouca gente sabe é que o cavalo marinho, mais do que ornamentar aquários, tem um papel importante na preservação dos rios e mares. Os locais onde são encontrados os cavalos marinhos, significa dizer que é um local limpo, um local hábil para que outros seres estejam ali presentes. Caso eles não sejam encontrados, é porque o local está contaminado. E aí existe a necessidade de um tratamento para que o mesmo seja colocado ali novamente e repovoar. O intuito aqui do projeto é tentar reproduzi-lo em cativeiro. Nós temos observado que está acontecendo um número demasiado desaparecimento desses cavalos e, portanto, nós queremos tentar reproduzir em cativeiro para que essa diminuição seja cessada. Agora, vamos encontrar engenheiros de pesca já desenvolvendo suas atividades na UFS. Deste laboratório, eles têm um controle do litoral sergipano e parte do litoral da Bahia. Existem coletores contratados que anotam diariamente tudo que é desembarcado nos principais portos. A partir daí, esses dados, quando chegam aqui no escritório, os digitadores vão inserem no banco de dados. E aí, a partir desse banco de dados, nós conseguimos fazer toda a estimativa do que é gerado na zona litorânea. E de que maneira isso auxilia? Isso tem auxiliado bastante na geração de informações para os programas de gestão pesqueira. Principalmente combatendo a pesca extrativa, o excesso sobre pesca que tem acontecido no mundo todo. Mas e o futuro? O que reserva para a engenharia de pesca? Até que ponto as novas gerações devem investir nesta profissão? A engenharia de pesca, além da parte de produção em si, ela também tem uma atuação muito forte na pesquisa. Visto que é a pesquisa que dá suporte não só para a atividade exploratória, mas também para a sustentabilidade dos recursos. Ou seja, para que a gente continue sempre pescando sem que haja degradação dos estoques. O engenheiro de pesca tem uma ampla área de atuação, tanto nos ambientes marinhos, como os ambientes de água doce, que seriam rios, lagos. E também atua fora disso, nas indústrias e também na parte de administração. Administração de pesca e extensão pesqueira, que seria a colocação para o homem das novas técnicas. De forma que o campo é muito amplo e o engenheiro de pesca pode se encaixar em diversas instituições, quer públicas, quer privadas. Assim como também o engenheiro de pesca pode empreender para seus próprios projetos, já que hoje é uma abertura muito grande para o crescimento, especialmente da aquicultura.